Eu detesto George Bush desde a guerra do Kuwait Não quero que tu te vás, mas se tu quer exirvait Quero a doça minha sina que viver tá muito daite Danação é cocaína mesmo quando chamam bright Gosto de você menina, mas detesto coca lá Gosto de sair a noite, de tomar uns birinite Juro beba tubaína, Johnny Walker, Black White Me afogo na canjibrina, caio no tatibitate Tomo cinco ou seis salinas, feito fosse chocolate Engulo até gasolina, mas detesto coca lá Fazenda boate, igreja da igreja, fazem boate Põe veneno na comida, se culta no abacate Eu cuido da minha vida, não sou boi que vai pro abate Podem cortar minha crina, podem partir para o ataque Podem me esperar na esquina, mas detesto coca lá Deus é o juiz do mundo, ele apita o nosso embate Nem Carlos Eugênio Simão, nem José Roberto White A partida não termina, prorrogação e penalti A torcida feminina dá o molho ao combate Aprendo que a vida ensina, mas detesto coca lá Tolerância zero, fome zero, coca zero No quartel do mundo eu sou o recruta zero Quero, quero tanta coisa e só me dão o que eu não quero